A luso-brasileira Ruth Escobar nasceu em 31 de março de 1935, no Porto. Emigrou para o Brasil em 1950. Em 1953, começou a sua trajetória profissional aqui no Brasil como repórter, editora em revista e ativista cultural. Em 1959, começou sua carreira como atriz. Também foi criadora de oito grandes festivais internacionais de artes cênicas. De 1974 a 1999, foi deputada federal e em 1985 foi diretora do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres. Seu último trabalho foi em 2001 como produtora de uma versão dos Lusíadas, só que nessa época ela já tinha sido diagnosticada com Alzheimer. Em 2004, a doença avançou e na tarde do dia 5 de outubro de 2017, Ruth Escobar veio a falecer no hospital 9 de julho, aos 82 anos. E foi velada no teatro que leva o seu nome. E foi velada no teatro que leva o seu nome.